Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão olho pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua E aí, o improvisado, gordinha aqui meu mano, testura e tal, tô passando com o processo aloprado E agora foi gastado, que só pra ganhar a batalha, tu foi levado E foi levado, aí que você boda, é porque quando eu faço cristal, eu roubo a onda Aí você vai me levar, eu faço trocadilho, eu sou feio, nem preciso falar, eu já te digo Nem pra caralho da vontade de rir, tô te falando, bagulho é muito doido, eu chego aqui improvisando Meu mano, tu é freguês, roubou a onda, foi Jesus, me matou a culpa e tu fez Para, fora de cá, é muita treta, aqui tá a balagem de quem cheia, pedra de cachoeira Me liga, não é mais que treta, eu vou acabar com vocês, então segue nessa vinheta Na moral, se liga só no improvisado, agora meu parceiro, tipo pai, tu vai ser lascado E que aqui eu tô desendorado, roubou o tênis do cravudo e depois saiu correndo É dois mortos, em cima do que crepe, é dois mortos, caspa, 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 sim É um jeito que dá de porra, e porém, mas vocês dois também bolaram Não vinha muito sério, eu tô batalhado Quem são feio demais, tem o Zé Mané Quando o Jesus devolhou vocês, ele me meteu com o pé Só balou na teia, sem ira, meu Deus, peça Que se a cristalha rima chega e te atravessa Tô com o balde? Ih, quem dá pra ver? Qual é que eu sou? Um, um Olha Tem tudo doido que eu estou dizendo Tuta conta pela rua, sabei de Niterói morrendo Bagulho é muito doido, não tô nem entendendo Que isso é cristalha eu vou seguir desenvolvendo Bora, para de cão, que você fique no ramelo Me fala com a sensação de tudo pra passar um chinelo Me liga, meu parceiro, porque eu chegue no ramelo Acabam com você, não constalecei meu direito Me liga, meu irmão, não fio, eu curto a brisa Fala a sensação da barriga Arrebentar a camisa, vem até a hora travada Mesmo assim, parceiro, eu continuo a galera Travando mais que eu, com a outra cara mesmo Seu rap é mais travado do que as obras do govindo Agora não tá chorando de verdade Seu rap é mais travado do que a garota de igreja Pra perder a vida de verdade Gaspar e me filma, sua rima é mais feia Que as promessas da Dilma Tu vai virar, tu tá perdendo Nunca funciona, nunca Segue desenvolvendo Eu sei que é seu famoso, eu rima a todo instante Você nadejando assim, você vai dar um emprego No pônio, tô na bode E se eu me viajando, aqui sem palhaçada Vou agarrar contigo, nem se pôr nessa empada O pônio, tu na bode não importa Quando desse jeito, ganha em preço No concurso, fica me torta Tu quer gastar alguém E desse jeito, meu parceiro sabe que eu ganho É Dilma, faz uma prece Você é tão cheio, eu tô que eu vou te chamar de Doug Neves Não é nessa vaga, quando eu faço no vingueco Joco pra caralho, é a culpa de meu ex Você falou de Doug Neves Gordo desse jeito, você vai ganhar emprego no Masterchef Tu bagulho é doido e não adianta disciplina Tu tô bom de Masterchef, eu sou Masterchef Sou ouvindo o rio no pônio, tô na bode Chega e fala, é menino, é menino Sim, eu não tô entendendo Eu não falo do fio assim, sou um desmandamento Ei, só aí, parceiro, eu tô mandando improvisado Esse aqui é gay, esse aqui é viado Olha só, parceiro, o tic aqui é elevado Vocês são muito fraco e hoje foram esculachados Masterchef, causa o seu desespero Vou dizer de um prato que derrota Usa humilhação sobre o campeão O bagulho tá saindo, cara, tá explodindo É derrota no prato agora, você tá servido Doug e Gaspar Rebaldo e Superchoque Rebaldo e Superchoque Então tá o barulho, quem gostou da rima de Rebaldo e Superchoque Só o barulho, quem gostou da rima do Freestyler Meu mano, Doug e Gaspar Doug e Gaspar Rebaldo e Superchoque Próximo, Carlos para a final, fica aí